Saudações Invocador, ainda tá preso no Loelo? Eu sei que é difícil e é importante lembrar que aqui no Wild Rift, subir de elo é diferente do que no LoL de PC. No celular, o Rayelo de verdade começa no diamante. Logo, se ainda está preso no esmeralda ou algo parecido, sinto informar que deve cometer a maioria desses péssimos hábitos. Então já sabe né meu companheiro? Se quer descobrir quais são os piores hábitos de todo jogador Loelo do LoL Mobile e como é possível corrigir esses crimes, está num lugar certo. Vem com a prota que é sucesso, mas antes, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar todos os diversos conteúdos lançados diariamente e óbvio, contribua com a resposta para a pergunta do dia. O que te prende no Loelo? Ignorar o Minimapa O Wild Rift é um ambiente mais dinâmico e com um mapa mais compacto, porém, ninguém nunca falou que aqui não precisava olhar o Minimapa, ou se disse e fez um equívoco. É super importante começar logo com essa dica, porque se jogando em monitores gigantes ou telas HD ou o cara não consegue olhar o Minimapa, imagina no Mobile onde o recurso é ainda menor. Quase todos os jogadores Loelo não costumam pensar no Wild Rift como um jogo em equipe, e sim baseado em confrontos individuais. Até faria sentido o elo ser determinado pelo desempenho do player, mas não é. É um jogo 5 contra 5, e se receber um gank não adianta ficar chorando. É super importante que esteja preparado, e consultar o Minimapa é a melhor forma de fazer isso. Guardar é fundamental. No entanto, não vai adiantar nada saber distribuir sentinelas se não perceber o que ela está cuidando e qual inimigo está passando por ali. Ao invés de perder tempo digitando no chat do celular, use esse tempo para olhar o Minimapa. Criar esse hábito é a única forma de deletar a mania de ignorar a presença do mapa e reclamar que foi gankado. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, te fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. Uma só build. Você pode até negar e falar que realmente segue os itens situacionais e essa coisa toda. Porém, vamos ser sinceros em um papo franco. Tem certeza que não segue os itens recomendados? Porque é mais comum do que parece. Afinal, é prático e uma tentação. Ficar quebrando a cabeça sendo que é só clicar na tela e fazer o que está mandando? Pra que melhor? E digo ainda mais, você pode até não seguir os recomendados apenas, mas nada adianta seguir a mesma build independente da situação. Quando falamos que build é algo pessoal, não é apenas pra ser bonitinho. É a verdade. Em cada patch vão existir escolhas mais roubadas que outras. É normal e importante verificar quais são essas combinações pra encaixar em seu game com consciência. Agora, isso não é o suficiente pra sair do Loelo, pois o cara pode fazer tudo perfeitamente, mas se não souber buildar, vai ficar estagnado. Entenda o que o seu campeão precisa pra ficar forte, quem está forte do outro lado, e o que precisa pra vencer. Seja mais dano, resistência mágica, armadura, mobilidade, enfim, o que for preciso. Testar campeão em Ranked. Muitos vão negar que possuem esse hábito, mas ele não se baseia apenas em uma situação, e sim em várias. Antes de mais nada, vale lembrar que o Wide Rift não tem uma fila flex por enquanto, apenas solo duo, o único modo de subir de elo. Então, o hábito de testar os campeões é ainda pior. No League de PC, existem duas opções de fila, e consequentemente, a maioria dos jogadores tendem a levar a fila solo muito mais a sério querendo ou não. Testar campeões nos dois modos seria péssimo, já que o único lugar pra testar realmente é o normal game. O que queremos dizer é que se entrou em uma partida ranqueada aqui no Wide Rift, é pra jogar com o melhor que tem a oferecer. Muitos loelos ainda insistem em jogar sem se especializar em uma função ou campeão. É quase impossível subir de elo dessa maneira, é impossível dominar todas as rotas do jogo, e todos os personagens que lançam. Pra subir de elo, você precisa fazer algo bem feito. Crie sua Champion Pool, aprimore suas escolhas, mas jamais fique escolhendo campeões que não domina. Só irá perder diversas partidas fazendo isso, podemos garantir. Tenha o seu main e faça o melhor que puder pra ganhar jogando com ele. Lutar nos piores momentos. Todo loelo tem esse hábito horrível, lutar em momentos que não deveria. É incrível e até difícil entender o que acontece, mas se existe a chance de uma péssima luta acontecer, ela vai acontecer. Isso vale tanto pra situações onde a equipe está ganhando, quanto para quando o time está perdendo. O Wide Rift é um jogo baseado em estratégia, e não apenas na skill que você escolhe utilizar. Aquela luta muitas vezes já está perdida muito antes de acontecer. Existe o movimento de aceitar lutar, ou de evitar a teamfight por enquanto, e isso diz muito sobre sua qualidade como player. Aqui entram diversas coisas diferentes que precisam ser analisadas, como o momento de força de cada campeão da composição, visão e informação ao redor do lugar em que está prestes a acontecer uma luta, seu gold na bag, quanto precisa pra comprar itens importantes, e se algum objetivo está prestes a nascer ou não. Fazer apenas o básico. Quando falamos de fugir do básico, não estamos querendo que ninguém gaste o flash pra dar dano, beleza? Acontece que muitos jogadores low elo não costumam pensar sobre as situações em que se encontram ou em condições de vitória. Um termo tão importante. O hábito da maioria deles é entrar no game, tentar ganhar a fase de rotas, e se perdeu, já aceitam a derrota na maioria das vezes. Vamos de próximo. Concorda comigo que fica impossível subir de rank desse jeito? Se tem 10 jogadores naquela partida e todos eles fazem o básico, o único que pensará diferente é o que sairá vitorioso. Pode parecer que não por muitas coisas acontecerem no automático, mas não existe apenas um botão pra apertar, apenas um jeito de ganhar o game. Vai ganhar o time que derrubar o Nexus, mas existem diversas formas de fazer isso, seja preparando uma armadilha para o time, apostando no split, no pick-off, enfim, são diversas situações que um low elo ignora. A pra sua mente, seja mais versátil e verá que não precisa aplicar a mesma estratégia em toda a partida. Por hoje é só. Boa sorte no Rift, e até a próxima, Invocador! Tchau! Tchau!